Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência ao nosso assunto, que é exatamente o período democrático ou populista. Bom, então nós vimos na aula passada todo o processo que vai culminar com o suicídio de Vargas. Nós vimos que os setores conservadores, as delitos nacionais, eles queriam exatamente colocar no poder alguém que os representasse e alguém que fosse principalmente ligado aos interesses do capital norte-americano. Só que o suicídio de Vargas impediu que essa tentação de golpe ocorresse. Na realidade, gente, o suicídio de Vargas atrasou o golpe militar de 1964 em 10 anos. O golpe militar, que em 1964 levou os militares ao poder do Brasil, ele era para ter ocorrido de fato em 1954, certo? Inclusive os militares estavam prontos para isso. Mas o suicídio de Vargas criou aquele clima de comoção nacional e a população, em sua memória, saiu às ruas e impediu que qualquer golpe viesse a ocorrer. Então, cumpra-se a Constituição. Como Vargas morreu, então quem vai assumir agora é o seu vice. E o vice de Vargas era exatamente esse rapaz, o senhor João Café Filho, certo? Então, João Café Filho, que era o vice-presidente de Vargas, é que vai assumir o governo. E ele vai governar o Brasil de 1954 a 1956. Então, vamos trabalhar um pouco de sua administração, vamos lá. Muito bem. Então, ele assume a partir da morte de Vargas, ou do suicídio de Vargas, ok? Ora, gente, nessa fase, em 1954 a 1956, para ser mais exato, em novembro de 1954, houve eleições presidenciais, né? Para eleger o que seria o sucessor de Vargas. E acabou sendo eleito, nesse contexto, o varguista, ou discípulo de Vargas, Juscelino Kubitschek de Oliveira, certo? Ora, para os setores conservadores, no caso, a cúpula militar, o empresariado, os grandes proprietários rurais, ligados aos interesses norte-americanos, seria a continuação de Vargas no poder. Então, a posse de Juscelino, seria a continuação daquela política nacionalista de Vargas, que era contrária aos interesses do capital estrangeiro. Então, por isso, esses setores conservadores, ou elites nacionais, vão tentar impedir a posse de Juscelino, certo? Chegaram a entrar em contato com o Café Filho, para que ele continuasse no poder, não desse posse a JK, mas que a Fé Filho não aceitou. Então, o que ele vai fazer é se afastar do poder, alegando que precisava tratar sua saúde, abrindo assim o caminho para que esses setores conservadores efetuassem o golpe, certo? e impedisse a posse de JK. Então, com o seu afastamento, supostamente em função de padrão de saúde, quem vai assumir o poder é o presidente da Câmara Federal, o deputado Carlos Luiz. O deputado Carlos Luiz, que era representante desses setores conservadores no Congresso Nacional. Ora, no seu primeiro discurso, o deputado Carlos Luiz afirmou que não reconhecia a vitória de Juscelino nas eleições e que, portanto, não daria posse a ele. Então, uma tentativa clara de golpe, certo? Juscelino, então, vai apelar ao marechal Henrique Teixeira Lodge, que era militar mais influente do Brasil na época, certo? Então, Juscelino promete a ele apoiar o parceiro, o seu sucessor, e colocar o com o ministro da guerra, desde que ele garantisse a sua posse, certo? E é exatamente o que vai acontecer. O marechal Henrique Teixeira Lodge vai liderar um contra-golpe, derruba Carlos Luiz, certo? E coloca no poder o presidente do Senado, Nero Ramos. E Nero Ramos, no devido tempo, deu posse a Juscelino, tá? Então, em pouco tempo, né, nós tivemos sucessivas tentativas de golpe e o contra-golpe, liderado pelo marechal Henrique Teixeira Lodge, que garante a legalidade, certo? Então, dessa forma, o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, que havia esse deleito do presidente do Brasil, ele vai assumir no devido tempo, certo? No dia 1º de janeiro de 1956, ok? Muito bem, então vamos trabalhar aqui o governo do senhor Juscelino Kubitschek, que era conhecido como o presidente de Moçanova, né? Era um político, com ideias bastante avançadas para aquela época, seguidor de Vargas, discípulo de Vargas, certo? E muito popular em Minas Gerais, onde já havia sido governador, ok? Muito bem, então Juscelino vai assumir no 1956, e a sua proposta de governo era uma proposta desenvolventista, que nós vamos ver adiante, tá? É claro que a aposta de Juscelino tornou as elites nacionais amedrontadas, porque Juscelino era exatamente o discípulo de Vargas, então eles achavam que JK ia dar sequência àquela política nacionalista de Vargas, e para eles já era socialismo. Não esqueçam que nós estamos nesse momento no contexto da guerra fria. Duas fortalezas militares, as fortalezas de Aragarça, de Jacareacanga, alegaram não reconhecer Juscelino como presidente, e se revoltaram, tentando impedir sua posse. Só que houve negociações, Juscelino acaba alistando todos os militares rebeldes, e no final, eles acabam reconhecendo Juscelino como presidente da república. Então, desde o início do seu governo, nós já temos ainda aqui algumas manifestações das elites, temendo que JK desse sequência, ao nacionalismo de Vargas. Entretanto, foi tudo resolvido na base da negociação. Muito bem. Então, a ideologia adotada no governo JK é a famosa ideologia do desenvolvimentismo. Ao contrário de Vargas, que era nacionalista, ou seja, pretendia implementar o crescimento nacional, mas com capitais genuinamente nacionais, sem se ligar a nenhuma prótese estrangeira, JK vai implementar o chamado desenvolvimentismo. Ou seja, a ideia de JK para o Brasil é promover o desenvolvimento. Não importa de onde vêm os capitais que vão movimentar esse desenvolvimento. O que importa é que o país cresça nesse período. E essa sua ideologia desenvolvimentista era expressa no seu membro de governo, 50 anos e 5. Então, a ideia de JK era avançar 50 anos em termos de desenvolvimento no país em apenas 5 anos de governo. Muito bem. O seu plano de governo é o chamado plano MEPAS, que privilegiava vários setores, em especial o setor industrial, mas também a saúde, alimentação, transporte e energia. O que JK pretende é implementar no Brasil uma infraestrutura que seria necessária para alavancar o crescimento econômico, em especial o crescimento industrial. Muito bem. Então, gente, olha só. Para isso, o governo vai realizar duas coisas. Primeiro, é ele de moeda, certo? E também contrair grandes empréstimos estrangeiros. Para levar a atenção ao projeto desenvolvimentista e criar no Brasil uma infraestrutura necessária para que esse desenvolvimento viesse, é claro que apressem investimentos do Estado. E para isso, o JK recorde a uma intensa emissão monetária e a abertura do Brasil ao capital estrangeiro. Além de trazer para cá grandes volumes de investimentos externos, ele abre as portas do Brasil para o estabelecimento de diversas empresas multinacionais, em especial as empresas automobilísticas que vão se estabelecer aqui no Brasil nesse momento. Certo? Muito bem. Então, a sua administração vai ser marcada por alguns pontos importantes. Por exemplo, você tem aqui a implantação da indústria automobilística. É nesse momento que as grandes montadoras internacionais vão se estabelecer aqui no Brasil. Outra coisa, expansão da malha rodoviária. É claro que para que essa indústria automobilística se estabeleça, é preciso dar condições para que esses automóveis possam, logicamente, rodar pelo país com rodovias de qualidade. E, nesse momento, nós temos a expansão da maior rodoviária do Brasil. É claro que isso aí tem um pouco social. Preocupado em implementar esse investimento industrial, JK vai investir muito pouco no aspecto social. Então, o social vai ser deixado em segundo plano por JK. outra coisa que nós temos aqui é a questão do setor energético. Se um país quer crescer em termos industriais, ele necessariamente tem que ter energia disponível. Então, o setor energético vai ser também um dos setores privilegiados por JK. Inclusive, nós temos aqui na sua administração a construção de novos hidrelétricos, como, por exemplo, Furnas e Três Marias, que são construídas nesse período. E, logicamente, você tem a ampliação do setor petróleo livre. Não esqueçam que a indústria automobilística ela não só se estabelece aqui, mas ela começa a se expandir. E, logicamente, isso requer mais combustível para movimentar esse automóvel. Muito bem. Outra coisa, nós temos a construção da famosa rodovia dela em Brasília, que vai ligar a nova capital federal, que, inclusive, vai ser construída aqui durante sua administração, principalmente aos estados do norte brasileiro. Muito bem. Outra coisa aqui, havia uma preocupação de JK em levar esse desenvolvimento a todas as regiões brasileiras. E o Nordeste era uma região problemática. Então, para fomentar, para incentivar projetos de crescimento que pudesse beneficiar o Nordeste, Juscelino e sua equipe administrativa vão criar a Sudende, a chamada Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A função da Sudende que é um órgão federal com capitais próprios, é financiar projetos que pudessem, de uma forma efetiva, trazer o desenvolvimento ao Nordeste brasileiro. Ok? Muito bem. Então, continuando aqui, pessoal. Olha só, logo no início do seu governo, ele apresentou o seu plano, que era o plano Metas. Esse plano Metas vai estabelecer aqui, 31 metas para a promoção do desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico e principalmente industrial. Muito bem. Quais são as áreas priorizadas pelo plano Metas? São exatamente essas aqui, as áreas de energia, transporte, a indústria pesada e a alimentação. Então, eram as áreas prioritárias de acordo com o plano Metas desenvolvido por JK e sua equipe de governo. Ok? Muito bem. Ora, então, o governo JK, ele vai investir bastante na chamada infraestrutura, né? Então, você vai ter a execução de projetos, por exemplo, aqui, na área portuária, na área aeroportuária, no setor energético, tá? E, há uma preocupação também por parte do presidente em fazer a chamada integração nacional, ou seja, ligar os estados do norte aos estados do sul. Por isso, essa malha rodoviária que vai ser construída durante sua administração, ela tem exatamente essa preocupação, interligar as diversas regiões brasileiras e os diversos estados brasileiros, certo? Principalmente, facilitando a comunicação entre ambos e, dessa forma, também, os coamentos da produção que vêm a ser desenvolvida nesses diversos estados. Ok? Muito bem. Agora, a grande obra, a obra-prima do governo JK foi, sem dúvida alguma, a construção da nova capital federal, certo? Essa ideia, gente, de conferir uma capital para o Brasil, ela não é nova. Ela começa lá no primeiro reinado, durante a administração de governo primeiro, certo? Inclusive, o nome Brasília foi criação de um dos principais assessores de governo, que era o seu ministro José Bonifácio e Andrade Silva, né? A ideia era construir uma capital no centro do país, né? Porque, suponha-se que a capital estando no centro do país, ela está mais bem protegida de um eventual ataque que poderia ocorrer pelo litoral. Além disso, a capital estando no centro do país, a administração, ela pode fluir por igual, né? Para todos os estados brasileiros, né? Então, pensava-se dessa forma. E essa ideia de construir uma capital, ela vem dentro da independência e foi passando pelos governos seguintes, né? JK, dentro do seu primeiro dia de governo, ele vai se dedicar à construção dessa nova capital federal, de Brasília, que vai se localizar exatamente hoje, no Pondado Central. E para JK, estabelecer a capital do Pondado Central, né? Que era uma área inóspita, né? Uma área abandonada, uma área semelhante, uma estrutura, né? Seria uma forma de levar o desenvolvimento também a essa região, ao Pondado Central e aos estados que estejam naquele eixo ali, certo? Muito bem. Então, o projeto de construção da nova capital federal vai ser capaneado pelo arquiteto Oscar Niamaya, né? Os seus projetos futuristas, tá? Arrojados, bastante modernos para a época e as paisagens urbanas vão ficar por conta de Lúcio Costa, né? O gerente Lúcio Costa que vai estar ali assessorando, né? A equipe de Oscar Niamaya. Oscar Niamaya projetava os prédios e toda a paisagem que ficaria em torno desses prédios seria exatamente criada pelo urbanista Lúcio Costa. Para executar esse projeto, foram contratados trabalhadores de todos os estados brasileiros, certo? Então, você tem uma migração de trabalhadores para o canteiro de obras de Brasília, né? Esses trabalhadores vão ficar conhecidos como candangos, ok? Candangos. Inclusive, hoje é o gentílico de quem nasce em Brasília, né? Então, quem nasce em Brasília é chamado de candango, ok? Muito bem. Ora, uma outra coisa que nós temos que destacar sobre a administração JK é aqui, em seu governo de liberdade política, tá? Então, você tem uma grande liberdade política, exceto para o Partido Comunista. Esse continua sendo mantido na ilegalidade. Mas por que, gente? Porque nós estamos ainda no contexto da Guerra Fria, né? Bloco capitalista contra o bloco socialista, ok? E o Brasil, como nós já vimos em aulas passadas, era alinhado ao bloco capitalista. Então, por conta disso, o Partido Comunista, ele continua sendo mantido na ilegalidade, ok? Muito bem. Ora, gente, vamos ver aqui um vídeo sobre a Constituição de Brasília, que vai ser, sem dúvida alguma, o principal projeto do primeiro JK, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre a construção de nosso capital, Brasil. Mas antes, explicaremos um pouco sobre o cenário histórico brasileiro que deu a ideia para a realização de tão suntuosa obra. Juscelino Kubitschek, de Oliveira, o JK. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Ele é uma das grandes figuras que marcaram a história recente de nosso país. Muitas pessoas viveram na época e conseguem se lembrar do seu governo como um período de grande esperança no Brasil. JK investiu massivamente na propaganda, tendo seu governo apelidado de era do nacional-desenvolvimentismo. Em grande parte, seus projetos de governo foram baseados na moda do primeiro mundo. Ou seja, o negócio era imitar os países desenvolvidos, implantando o capitalismo liberal e as fábricas do país. Para JK, o desenvolvimento nacional era uma espécie de corrida econômica, onde nós, países subdesenvolvidos, ou seja, atrasados, deveríamos correr em passos largos para alcançarmos aqueles que já haviam largado há muito tempo nesta corrida. Os países de primeiro mundo e o Celino criou um conjunto de medidas governamentais que visavam viabilizar investimentos, principalmente estrangeiros. O lema de seu plano de metas era crescer 50 anos em si. Neste período, devido ao estímulo governamental, dezenas de multinacionais instalaram-se no Brasil e a modernidade era gritada aos quatro minutos. Muita propaganda política era feita para passar a imagem de que o governo era o motor do progresso e da modernização. A melhor parte da publicidade e a que mais marcou a imagem de JK foi a fundação de nossa nova capital, lá no interior do Goiás, a atual Brasil. A justificativa dada à obra era levar o desenvolvimento para o interior do país. Brasília seria uma propaganda fabulosa de JK, que apareceria como sujeito usado, empreendedor, capaz de levar o Brasil ao futuro. Porém, além de promover a integração nacional e o desenvolvimento, uma das intenções políticas que motivaram a construção de Brasília, ou seja, a transferência da capital federal, era o de afastar as questões políticas dos ânimos alvoroçados da população carioca e do sudeste de forma geral. As obras para a construção de Brasília começaram em novembro de 1956 e duraram quase quatro anos, embora em três anos a maioria de seus principais edifícios já estivessem prontos. Vieram pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, chamadas de Cantangos, para trabalhar na obra. Brasília custou cerca de um bilhão de dólares. Este custo extremamente elevado deveu-se em parte à ausência de estradas de ferro e de rodovias bem traçadas para levar o material de construção. A solução foi transportar o material por via aérea, fato que encareceu muito o custo das obras. Algumas técnicas de construção foram importadas de países desenvolvidos, uma tentativa de demonstração desse desenvolvimento que JK propunha. Brasília foi muito bem planejada, contando com os projetos idealizados pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. JK comandava o projeto modernista definido com urbanistas e arquitetos. Na área central do projeto foi construído o plano piloto, inspirado no avião, onde as asas são as áreas residenciais e a fuselagem o eixo monumental, onde estão localizadas a esplanada dos ministérios e o Palácio do Planalto. Em Brasília estão as sedes dos poderes legislativo, judiciário e executivo, além de todos os ministérios da República, embaixadas estrangeiras e organismos internacionais com representações do Brasil. A política econômica desenvolvimentista de JK promoveu de fato uma grande evolução do país. Porém, esta evolução não atingiu a todas as parcelas sociais. ou seja, o modelo modernista concentrou rendas na mão da elite, só piorando a situação dos pobres. As obras de Brasília e seus gastos exorbitantes fizeram inflação e a dívida externa aumentarem, assim como o descontentamento com relação ao governo. É, pessoal, parece que o motor do progresso começava a engasgar. Brasília tem uma área de 5.502 km² e população de 2,9 milhões de habitantes. Grande parte desta é composta por funcionários públicos e, desde sua inauguração, a capital brasileira recebe um número muito grande de imigrantes. Por causa do conjunto arquitetônico, Brasília foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987. Ok, gente. Bom, então, para a gente fechar, vamos ver as consequências que esse desenvolvimento do presidente Jardacá vai deixar para o Brasil. e a gente vai perceber que as consequências elas são, na sua maior parte, negativas. Por exemplo, você tem que ter a concentração de renda na mão das elites. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que apenas as elites vão se beneficiar desse crescimento econômico implementado pelo desenvolvimento do Jardacá. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre acabou ficando mais pobre. Porque não havia uma política de distribuição de renda, não havia a preocupação com o social no governo Jardacá. certo? Uma outra coisa aqui é o empobrecimento das camadas populares, como nós acabamos de falar. Então, não há uma preocupação do governo em distribuir renda, em levar renda através de projetos que possam beneficiar, principalmente, a população mais carente do país. Nós temos também o crescimento da inflação. É claro, em função da grande emissão monetária que houve, a inflação cresce e a moeda desvaloriza. Cresce a nossa vida externa porque o Brasil vai adquirir grandes empréstimos, principalmente para bancar construção de Brasília. Certo? Há um descontentamento popular muito grande com o governo Jardacá. Ao final do seu governo, ele se torna um presidente extremamente infopular. Certo? Muito bem. A nossa indústria cresceu, não resta dúvida, ela cresce, mas atrelada a capital estrangeiro. A maior parte das indústrias eram vinculadas a grupos estrangeiros. O que quer dizer isso aí? Que os lucros produzidos por essas indústrias, em sua maior parte, vão para as matrizes no exterior, não são utilizadas aqui no mercado nacional. Certo? Você tem a devolverização da moeda nacional, como já falamos agora há pouco, né? E essas consequências acabaram tornando o JK um presidente extremamente popular, de forma que ele não consegue eleger o seu sucessor. O candidato da coligação PSP-PTB seria o Marechal Lodge. Aquele mesmo ligado tinha uma aposta de Juscelino. Mas em função da grande impopularidade do JK, o Marechal Lodge, que aqui aparece, certo? Ele acabou não sendo eleito. E pela primeira vez a coligação PSP-PTB não consegue emplacar um presidente. Entendido? Então, pessoal, vamos ficar por aqui por hoje, tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência ao término democrático ou populista. Um abraço, até a próxima. tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.